Agora, no seu rádio, JD1 no ar. As principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação, Wesley Paiva. Apoio, Senar MS, transformando vidas. Olá, a partir de agora que no seu rádio tem o JD1 no ar, nesta quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro de 2024. Eu sou Wesley Paiva e, direto da redação do JD1, apresento as principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissores de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. Vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Caseiro morre após sofrer descarga elétrica em Fazenda de Ponta Porã. Detran abre inscrições para curso de formação de instrutor de trânsito. O Brasil deve colher 299 milhões e 800 mil toneladas de grãos nesta safra. O governo do Estado alerta a população sobre o aumento da dengue em Mato Grosso do Sul. E nesta quarta-feira, após o carnaval, o futebol volta com tudo. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Vamos conferir agora como fica o tempo nesta quarta-feira. Do Climatempo Nacional, hoje fala Estefane Toso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quarta-feira, a condição de tempo muda de novo no sudeste do país devido ao avanço de uma frente fria e a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera, que vai favorecendo nuvens mais carregadas. Já entre Rio, Minas e Espírito São, o tempo fica mais instável devido à infiltração marítima ainda em Santa Catarina, no Paraná, mas o volume de chuva começa a diminuir na maior parte do Rio Grande do Sul. Já no centro e norte brasileiro, infiltração marítima que ainda segue provocando pancadas fortes em toda a região do litoral do Nordeste e zona de convergência intertropical que ainda deixa o tempo mais instável no Amapá. Já no sudeste do país, com o avanço da frente fria e com a circulação de ventos ainda mantendo muita umidade, o risco de temporal aumenta sobre o leste-sul de São Paulo e a chuva pode acontecer até de maneira mais frequente em Iguape e Cananeia, no extremo sul paulista. Agora, para as cidades do sul de Minas e até mesmo para o sul do Rio de Janeiro, a condição de temporal volta a preocupar. É aquela chuva que vem acompanhada por raios e por ventania. Interior de São Paulo, Triângulo de Minas, ainda com abertura de sol e com tempo bem abafado, mas com pancadas que podem vir com força e até alguns temporais localizados durante a tarde. Para a maior parte do norte do Espírito Santo e as cidades mais ao norte de Minas Gerais, não tem chuva, mas pode chover até de maneira um pouco mais forte na capital Vitória no decorrer do dia. Já boa parte do centro-oeste vai seguir sem mudanças significativas no decorrer dessa quarta-feira de cinzas. O sol ainda vai aparecendo com força em grande parte do estado de Mato Grosso do Sul e até mesmo em Mato Grosso. Mas o calor intenso já diminui. Não tem expectativa de chuva para a região de Brasília e as pancadas são mais irregulares, até mesmo em Goiânia, Anápolis, região de Sorriso em Mato Grosso e em Campo Grande no estado de Mato Grosso do Sul. Sem indicativo de temporal. Por vezes as pancadas podem vir fortes, mas de maneira mais localizada. Já no nordeste do país, a zona de convergência intertropical ainda traz muita umidade para o litoral norte. Previsão de chuva que pode acontecer a qualquer momento em São Luís, no litoral do Piauí e do Ceará. Fortaleza fica com o tempo até um pouco mais nublado e a chance de chuva aumenta no decorrer da tarde. Agora entre Natal, Recife e Maceió, teremos boas aberturas de sol na manhã de quarta-feira e com as instabilidades se concentrando mais entre o final da manhã e o início da tarde. Já para Salvador, a chuva ainda pode acontecer com moderada intensidade, mas as temperaturas vão seguir passando facilmente dos 30 graus. Na região norte do país, o ar quente e úmido ainda vai favorecendo nuvens bem carregadas. E também tem a atuação da Zecite, que traz mais umidade para a capital Macapá. A chuva pode acontecer a qualquer momento, ainda intercalando períodos de melhora e tem risco pré-temporal entre Amazonas, Acre e o estado do Pará. JTU no ar! Agro! E agora tem as principais cotações do mercado agropecuário desta quarta-feira. Começando com a rouba do boi gordo, que está cotado a R$ 224,50. A rouba da vaca gorda hoje está cotada a R$ 205,00. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 47,00. E a soja em grãos também saca 60 quilos cotado a R$ 104,50. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quarta-feira. JTU no ar! O Brasil deve colher 299 milhões e 800 mil toneladas de grãos nesta safra. É o que prevê o levantamento da safra divulgada neste mês pela Conab. A estimativa apresenta uma queda de 6,3% em relação à safra passada. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a queda na colheita é explicada pelo atraso no início das chuvas nas regiões centro-oeste, sudeste e na região do Mato Piba, formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, seguido por chuvas irregulares e mal distribuídas. O IBGE também divulgou a estimativa para a safra de grãos neste ano. A previsão é de colher mais de 303 milhões de toneladas. Queda de 3,8% em relação à safra do ano passado. A estimativa divulgada pelo IBGE é diferente da Conab, porque o período considerado é outro. A estimativa do IBGE faz o análise de janeiro a dezembro de cada ano. Já a análise da Conab considera o ano safra, que vai de outubro a setembro. J-D-U no ar. J-D-U no ar. O governo do estado alerta a população sobre o aumento de dengue em Mato Grosso do Sul. Os detalhes com o repórter Cleiton Sales. A Secretaria Estadual de Saúde alerta a população para o crescimento nos casos de dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Mato Grosso do Sul tem mais de 2 mil casos notificados para dengue, com mais de 300 confirmações e uma morte em investigação. Também foram registrados 652 casos prováveis de chikungunya, com 27 confirmações. Os dados são do último boletim epidemiológico. A maior parte dos focos dessas doenças está nas casas. Por isso, a conscientização da população é fundamental, como afirma o coordenador estadual de controle de vetores da Secretaria Estadual de Saúde, Mauro Rosário. Mais de 80% dos focos positivos estão nas residências. Caixa d'águas, calhas, latinhas, lixo doméstico. Então, é muito importante que, nesse momento, os moradores compreendam a necessidade e mantenham a sua casa livre de mosquito. Como eu posso manter livre de mosquito? Não deixando nenhum lugarzinho com água acumulada. Vamos eliminar todas as águas paradas. Assim, nós estaremos eliminando o mosquito e evitando que a doença entre dentro de casa. O coordenador estadual de controle de vetores da Secretaria Estadual de Saúde, Mauro Rosário, também explica a importância da colaboração de todos na hora que o carro do fumacê passar pelas ruas. O fumacê tem o objetivo de cortar a cadeia de transmissão da doença. E essa fêmea que está infectada, ela pode estar dentro da casa. Se a pessoa não abrir portas e janelas, ela estará protegendo o mosquito e nós não vamos conseguir eliminar o mosquito e nem controlar a doença. Então, é muito importante que a pessoa tenha o entendimento que só vamos eliminar o mosquito se elas abrirem todas as portas e janelas quando o fumacê estiver passando. Ainda segundo Mauro Rosário, Mato Grosso do Sul tem cidades com altas ocorrências de dengue. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde realiza um trabalho conjunto com os municípios para combater a doença. Nós temos seis municípios com alta incidência. Significa que estamos encontrando muito mosquito, pessoas doentes e nós tememos até que aconteça o pior que é o óbito. É muito importante que nesse momento as pessoas entendam que a Secretaria Estadual de Saúde está fazendo todos os trabalhos em conjunto. Nós estamos trabalhando com o mochilão de limpeza, estamos trabalhando com bloqueio químico, com educação ambiental. Vamos trabalhar também com uma força-tarefa em conjunto com o nosso comitê, que é composta por militares, defesa civil, empresas, secretarias do Estado, secretaria de saúde. Para atender aos municípios, a Secretaria Estadual de Saúde conta com o Centro de Informações Estratégicas, conforme esclarece a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria, Larissa de Arruda. Nós temos um Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Coordenadoria de Emergências em Saúde Pública, na qual tem plantonistas, que são técnicos da vigilância como um todo, que orientam 24 horas por dia tanto as doenças das arboviroses, quanto as outras doenças de notificação compulsória. Então eles dão orientações, explicam como fazer coleta de exame, como notificar que ele agrava. Se caso precisar em alguma coisa relacionada a vetores, a gente repassa para a área técnica, mas eles orientam o manejo clínico do paciente, aonde buscar serviços. A Secretaria Estadual de Saúde alerta que caso a pessoa apresente sintomas da dengue, como febre alta, dor de cabeça no corpo, nas articulações e atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele, ela deve procurar imediatamente um serviço de saúde e não se automedicar. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho! É só mandar um simples oi para o JD1 98135-9888. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 9-8135-9888 no seu WhatsApp e escreva apenas... Oi! As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, bem aí! Na palma da sua mão! Deu oi! Virou notícia! JD1 Notícias.com JD1 Notícias.com JD1 Notícias.com A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 Noir. Um caseiro identificado como Reinaldo, de 58 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto manuseava uma bomba d'água na fazenda Samambaia, em Pontaporã. Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada para verificar um achado de cadáver na fazenda Samambaia. A vítima estava próxima da bomba d'água, já em avançado estado de decomposição. Um eletricista precisou ser acionado para verificar as condições do que o local se encontrava e se estava energizado ou não. E encontrou o fio de energia embaixo do caseiro. O caso foi registrado como morte a esclarecer e está sendo investigado pela polícia civil de Pontaporã. Um homem não identificado foi assassinado com golpes de faca na noite de ontem, no quintal de casa, no bairro Atilho Monteiro, em Bataiporã. Segundo as primeiras informações, a vítima ouviu gritos próximo da residência e, ao sair para verificar, encontrou os suspeitos no seu quintal. O morador foi surpreendido e atacado com vários golpes de faca. Conforme o site Jornal da Nova, para tentar sobreviver, o homem saiu correndo em direção à casa de uma vizinha, mas caiu no caminho e morreu antes mesmo da chegada do corpo de bombeiros. O caso, que segundo testemunhas, é uma suposta vingança, é investigado pela polícia civil de Bataiporã. O DETRAN abriu inscrições para o curso de formação de instrutor de trânsito até o dia 19 de fevereiro ou até que as 40 vagas sejam preenchidas. Para se inscrever, o interessado deve acessar o portal Meu DETRAN no link Educação, Cursos Presenciais e selecionar o curso de formação de instrutores de trânsito. Podem se inscrever no curso de formação maiores de 21 anos de idade, com ensino médio completo e habilitados a no mínimo 2 anos. O curso tem 203 horas de formação com disciplinas de legislação de trânsito, direção defensiva, entre outras. As aulas serão na sede do DETRAN em Campo Grande, na saída para Rochedo. Mais informações, acesse o portal Meu DETRAN. O Senado vai retomar a discussão sobre a proposta de emenda constitucional que limita a candidatura de militares. Reportagem Marcela Cunha. Já foram realizadas duas discussões em plenário sobre a PEC que restringe a candidatura de militares. O texto determina que apenas aqueles com mais de 35 anos de serviço passem para a reserva remunerada ao se candidatarem a um cargo político. Abaixo desse tempo, ele perderia o direito à remuneração ao registrar a candidatura. Segundo o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a discussão deverá ser retomada após o carnaval. Se a PEC for aprovada, não vai limitar muito a possibilidade de militar concorrer. Essa é a minha opinião, com todas as alterações que poderão haver. Já o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, acredita que a medida busca excluir da política os militares, que vem sofrendo o que chamou de segregação. Para ele, sua opinião é reforçada pela última operação da Polícia Federal contra membros do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é segregar, e nós não temos o direito de fazer isso com nenhum brasileiro para que possa disputar, para ser votado e votar. A Constituição já proíbe a sindicalização, a greve e a filiação a partido político enquanto estiverem na ativa. JTU no ar. Esporte. E agora da nossa Central Esportiva, Dini Almeida tem as notícias do futebol. Após o carnaval, o futebol volta a todo vapor. Nesta quarta-feira tem Tasta Comebol Libertadores. Melgar enfrenta o Aurora. Pela semifinal da Supercopa do Brasil Feminina, Kinderman enfrenta o Cruzeiro. Oitavas de final da UEFA Champions League. Paris Saint-Germain enfrenta o Real Sociedade. E Alásio enfrenta o Bayern de Munique. Pelo Campeonato Paulista, o Ituano recebe o Mirassol. O Bragantino recebe a Ponte Preta. O Botafogo recebe o Corinthians. E o São Paulo enfrenta o Santos no Clássico Sansão. Pelo Campeonato Carioca, o Sampaio Correia recebe o Madureira. O Volta Redonda enfrenta o Botafogo. E o Fluminense faz o Clássico com o Vasco. Pelo Campeonato Mineiro, quinta rodada, o Pouso Alegre enfrenta o Democrata de Governador Valadares. O Atlético Mineiro enfrenta o Tombense. O Berlândia enfrenta o Itabirito. O Patrocinense enfrenta o Ipatinga. E o Vila Nova enfrenta o Athletic Club. Pelo Campeonato Gaúcho, o Santa Cruz enfrenta o Avenida. O Ipiranga recebe o Grêmio. O Guarani de Bagé enfrenta o Novo Hamburgo. E o Internacional enfrenta o Brasil de Pelotas. Pela Copa do Nordeste, Itabaiana enfrenta o Esporte. O Autos enfrenta o Maranhão. Fortaleza enfrenta o River. O Náutico enfrenta o Ceará. E o Juazeirense enfrenta o Vitória. Pelo Campeonato Goiano, o Goiás enfrenta o Goianésia. Jataiense enfrenta o Aparecidense. No Campeonato Mato Grossense, União Rondonópolis enfrenta o Primavera. Pelo Campeonato Sul Mato Grossense, tem Operário enfrentando o Náutico. Hoje, às 15 horas. São Paulo e Santos se enfrentam pela primeira vez na temporada de 2024, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, às 18h30, no horário de Mato Grosso do Sul, no Morumbis. Derrotado pela primeira vez no último sábado, ao perder para a Ponte Preta por 2x0, o São Paulo tenta reagir ao primeiro tropeço da era Thiago Carpini. Para isso, conta com uma força da torcida do Cícero Pompeu de Toledo. A última derrota foi em setembro, numa invencibilidade de 11 partidas. Uma vitória no Clássico pode dar aos Santos a oportunidade de garantir a classificação antecipada às quartas de final. Além de um resultado positivo em um Clássico, o Peixe também entra em campo de olho na disputa pela melhor campanha no geral do Campeonato Paulista, que daria ao clube a vantagem de decidir os confrontos em casa. O São Paulo lidera o Grupo D com 13 pontos e um jogo a menos do que os demais. O Santos tem 16 pontos, lidera o Grupo A e é também a equipe com mais pontos na classificação geral do estadual. A provável escalação do São Paulo, do Thiago Carpini, será Rafael, Arboleda, João Moreira, Diego Costa, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Luciano, Galopo, Eric e Caleri. Já o Santos do técnico Fábio Cariri deve vir com João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe e Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Nonato, Guilherme e William Bigode. Eu sou o Dini Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 Noir. JD1 Noir, direto de Brasília. O projeto que cria o título de Cidade Amiga do Idoso está pronta para entrar na pauta de votação do Plenário da Câmara. A reportagem é de José Carlos Oliveira. Está pronta para a votação final do Plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei que cria o título de Cidade Amiga do Idoso, a ser concedido por um conselho formado por representantes dos governos federal, estaduais e municipais, além de entidades ligadas aos idosos. A proposta já havia sido aprovada pelos deputados em 2019, mas recebeu ajustes do Senado, acatados pelas comissões de direitos da pessoa idosa e de Constituição e Justiça da Câmara no fim de 2023. De acordo com o texto, terão direito ao título os municípios que se destacarem em políticas públicas que garantam o envelhecimento ativo da população e o acesso dos idosos a serviços de qualidade. Autor da proposta, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cita alguns requisitos. Por exemplo, transporte, o município deve garantir o transporte público acessível àquelas necessidades do idoso, ônibus adaptado, horários adequado, moradia, promover ofertas de moradia seguras considerando suas necessidades e adaptações específicas, participação social, garantir ao idoso a participação na vida comunitária, atividades sociais, culturais, esportivos, participação de conselhos consultivos, conselho do idoso, por exemplo. O deputado se inspirou na cidade gaúcha de Veranópolis, conhecida como Terra da Longevidade e já elogiada pela Organização Mundial de Saúde pela qualidade de vida oferecida aos idosos. Ações de segurança, saúde e cidadania também serão avaliadas para a concessão do título de cidade amiga do idoso, segundo Pompeu de Matos. Respeito e inclusão social, ou seja, combater todas as formas de discriminação ou preconceito contra idosos e com inclusão econômica na cidade, inclusive no mercado de trabalho. Prédios públicos com espaços abertos, rampas, corrimãos, apoio comunitário e serviços de saúde, centro de convivência, prevenção de quedas, proteção contra abuso e exploração, além do combate à violência contra a pessoa idosa. Municípios que preencham essas características podem receber o selo de cidade amiga do idoso. Um dos ajustes feitos pelos senadores diz que o conselho responsável pela entrega do título deve exigir do município agraciado o compromisso de manutenção dessas políticas públicas. Haverá reavaliações pelo menos a cada três anos e o título poderá ser cancelado em caso de descumprimento dos compromissos. De Brasília, José Carlos Oliveira. Avança na Câmara, projeto que cria o Estatuto da Pessoa Diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral no Brasil. Repórter João Gabriel Freitas. A Câmara dos Deputados avalia um projeto para melhorar o tratamento e o suporte aos pacientes de acidente vascular cerebral, o AVC. A proposta aprovada pela Comissão de Saúde determina a criação do Estatuto da Pessoa Diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral no Brasil. Segundo o Centro de Registro Civil, de 2019 a 2023, mais de 500 mil pessoas morreram no Brasil devido ao AVC. Essa situação de emergência acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. Com a criação do Estatuto, a proposta determina os direitos fundamentais da pessoa com o diagnóstico de AVC, como o acesso universal ao tratamento da doença e das sequelas por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Outra garantia regulamentada é o atendimento humanizado aos pacientes e aos familiares. Sem alterações em relação ao texto original do deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, o projeto teve voto favorável do relator na comissão, deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás. O parlamentar destaca que a criação do Estatuto estimula o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao tratamento da doença. Ter o Estatuto que olhe para essas pessoas, que estimule estados e municípios a que adotem políticas, seja do corredor do AVC, que preserve o que a gente chama de Golden Hour, que é a hora de ouro do tratamento, e que isso seja expandido o Brasil afora. Tanto a abordagem inicial de tratamento curativo, quanto também a reabilitação de possíveis sequelas. Ismael Alexandrino também defende que a recuperação completa dos pacientes exige um tratamento que vai além do cuidado médico, incluindo suporte psicológico e reabilitação. Nesse sentido, o deputado, que foi secretário de Saúde de Goiás, ressalta que um dos objetivos da criação do Estatuto é melhorar o acesso à informação sobre os tratamentos disponíveis e cuidados necessários após o AVC. Ao destacar a importância da educação e informação para pacientes e familiares, o projeto aborda uma área essencial, mas frequentemente negligenciada na gestão de doenças crônicas e graves. Este enfoque na conscientização e na disseminação de informações é vital para fortalecer os pacientes e seus cuidadores, proporcionando-lhes maior controle e autonomia no gerenciamento da condição. Após a avaliação da Comissão de Saúde, o projeto que estabelece o Estatuto da Pessoa com Acidente Vascular Cerebral no Brasil avança para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovado, a proposta pode seguir diretamente ao Senado. De acordo com o Ministério da Saúde, o corpo dá alguns indícios de que o AVC pode acontecer. Alguns desses sinais são formigamento ou fraqueza em apenas um dos lados do corpo, dor de cabeça súbita e intensa e dificuldade em ver ou falar. Caso um desses sintomas apareça, você pode ligar para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, por meio do número 192. De Brasília, João Gabriel Freitas. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JDU Noir de hoje, quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024. Essa é uma iniciativa do JDU Notícias, em parceria com 32 emissores de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do Estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. Uma boa quarta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JDU Noir. Apoio. Senar MS. Transformando vidas.